E aí pessoal, vou iniciar uma série hoje sobre os postos de gasolina com GNV O primeiro que eu vou passar aqui vai ser na princesa Isabel Eu vou botar agora na tela do vídeo o endereço certinho, é um Ipiranga Ele tem 4 bombas se não me engano e tem também um negócio de um aspirador de pó de 1 real lá no canto Então é interessante, ele tem um banco 24 horas Geralmente ele é tranquilo, hoje está tranquilo, é feriado, vem de boa E é isso aí, o preço é aquele mesmo, 2, 7, 3 alguma coisinha Pessoal, só para completar o vídeo, está meio embaçado agora Aqui fica o aspirador de 1 Pila Riscaram ali os minutos, mas é mais ou menos uns 5 minutos É um aspirador bom, é barato aqui, caso você necessite de um aspirador mais forte que aquele portátil Que não tenha acesso a um outro de parede Bom pessoal, então esse foi o vídeo e é isso aí, alô